Saída dada, autoriza o árbitro, bom jogo pra você ligado nos canais esporte interativo Olha o Ribeirinho, toque, Donnarumma mergulhou pra defender, de novo o Ribeirinho, primeira trave Bola espetada por ali, Bats Kuber cabeceou muito mais alto, subiu muito mais que o Romagnoli Bola quicou na pequena área, sempre um tormento para os goleiros Evita a saída pela linha lateral, volta, jogo mais atrás, o Bats Kuber, deixou escapar Nian roubou, cara a cara, aponta o primeiro gol, Nian, gol! É do Milan! E é de Imbayenian, camisa número 11! Agora há pouco o Paris Saint-Germain venceu mais uma, bateu, favorito de Amari Um passe rasteiro pro Ribeirinho, bateu pro gol! Gol! É do Bayern de Munique! E é dele, é de Fran, Imbéry, camisa número 7! Olha o que faz aqui o Alaba! Golaço! Gol! É do Bayern de Munique! E é de Alaba, camisa número 27! Ele pega bem demais de fora da área! Quando movimenta a bola o time do Milan, bola tá em jogo pra você ligar nos canais de esporte interativo Vamos nessa! Ah, ele já corrigiu, botar o Alaba, saindo então pra entrada Olha só a chegada do Milan! Gol! É gol do Soler do Soler Field! É gol de Ber... Tolarte, camisa número 91! E aqui vem o Milan! Torian entregou é pro Sul, pode bater pro gol, pé esquerdo! Manda por cima da meta do Rai! Leva as mãos ao rosto aí, o espanhol, que chance teve ele! Falta talvez pé direito! Bola chega na direita, esse gol filipiano já passou bonito, Xabi Alonso! Pessoal! Jogada bonita do Milan, hein? Segunda etapa de jogo pra você, direto de Chicago, nos Estados Unidos e Milinois Que jogada com essa do Fusca! Gol! É gol do Soler em Chicago! É gol do Milan! Falta perigosa! Um levantamento na área, caprichou o Alaba, segunda etapa, o toque de cabeça! Manda por cima do gol, Carlton! Já que tá todo mundo saindo daqui por 20, 22, 25... Pênalti! Pênalti do Vergara em cima do Juan Bernardo! É pênalti para o Bayern de Munique! Autoriza o árbitro! Iberi! Com o papel! Gol! É do Bayern de Munique! É do Bayern de Munique! Kutschka! Ele contra o Rai, bate o Kutschka! Que golaço! Que golaço do Kutschka! Alá, alô, cabrinho! Vem aí o Bernardo! Gol! Do Bayern! Rafinha! Lá vem o brasileiro com o pé direito! Defendeu Donnarumma! Acerta o canto, John Luiz de Donnarumma! E tem nome de goleiraço italiano, né? Se fizer, acabou! Jack Bonaventura para o último canto! Lá vem Jack como Bonaventura! Pode ser o último canto! Pega nos dois pontos para o Milan! Isso é o Champions Cup! Pouca distância para a Bonaventura! Ele contra o Rai! Bonaventura! Que golaço! Gol! Do Milan!